Após a derrota de Valens na Batalha de Adrianópolis em 378 d.C., o Império Romano do Oriente enfrentava uma situação delicada. O Imperador Valens do Oriente e várias legiões comitatenses, junto com muitos oficiais de alto escalão, foram dizimados naquela batalha. Os godos em seguida vagaram pelos baltãs saqueando e destruindo cidades sem obstáculos. Foi então que a escolha para o novo Imperador Romano do Oriente recaiu sobre Teodósio, que havia ganhado renome como comandante militar contra os Sármatas.